Oiê, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui hoje no canal porque eu quero falar de uma tendência, na verdade eu quero testar essa tal de tendência de pele que chama pele de yoga E assim, vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu gosto muito de skincare, eu realmente sou fascinada por cuidado com a pele antes de mais nada Antes mesmo do que maquiagem Aí eu vi alguns dias atrás uma matéria falando sobre essa super tendência de maquiagem de pele, na real que une um pouco de estética, mas ao mesmo tempo une bastante skincare já que a base dela, que vocês vão entender daqui a pouquinho, é super saudável pra pele mesmo E aí eu pensei o seguinte, bom, são três coisas que a gente precisa usar pra fazer essa tal dessa pele de yoga Eu pensei, cara, eu tenho as três coisas, então vou tentar justamente por isso porque eu já tenho os produtos e não custa nada, né? A pessoa que surgiu com essa tendência, principalmente com esse nome, é tipo uma maquiadora que chama Sarah Hill Ela falou que achava super interessante você trazer essa naturalidade, essa coisa mais saudável da pele pra hora da maquiagem E eu tô aqui com os três produtos que a gente vai utilizar pra fazer essa tal de pele de yoga que é trazer esse glow pra hora da maquiagem Os três produtos são veganos, obviamente não são testados em animais e não levam na composição nenhum produto de origem animal Inclusive também não são vendidos em locais que requerem testes em animais, né? Como a gente sabe daquele caso da China e tal, que pra vender um produto lá a lei exige que determinados testes em laboratórios sejam feitos, né? Enfim, e aí eu tô com os três aqui, vou mostrar um por um Esse aqui é o Bio Oil, ele é indicado pra você aplicar pra remover manchas de espinhas, estrias e afins Eu uso ele mesmo no rosto porque às vezes eu tenho algumas espinhas aquelas profundas, sabe? Ah, que deixa uma marca Inclusive se for reparar, eu acho que até em vídeo dá pra ver que de repente tem algumas marquinhas aqui assim, aqui assim De espinha E aí às vezes eu uso ele pra aplicar nesses pontos e dar aquele, né, tratamento pra tentar recuperar a pele Mas eu não encano muito com isso não Só que ele é muito bom, então, né, surgiu a dica aqui Um produto que eu não conseguiria ficar sem E olha que, tipo, eu tenho realmente poucos itens relacionados à maquiagem Mas é um bom iluminador, viu gente? Não consigo E aí, alguns dias atrás, recebi de presente, olha que chique De Bruna Tavares, o BT Glow E eu juro que eu não sabia que a maioria dos produtos da Bru são veganos Eu juro que eu não sabia Eu já tinha lido em algum lugar que os batons da linha dela são veganos Mas, tipo assim, quando ela me deu o BT Glow, eu pensei Não sei, vamos ver, né? E é Aí tem um outro produtinho que é novo meu Que é uma base da NYX Eu precisei comprar uma base nova porque a antiga acabou e é assim que funciona pra mim Então eu escolhi essa deles porque várias amigas tinham me falado que era uma base muito sensacional Que é a Total Control, é, controle total, no caso, uma base de gotas É, vou mostrar aqui pra vocês E ela tem uma cobertura super boa Apesar de ser bem leve e, enfim, não deixa minha pele oleosa Eu tendo a ter uma pele mais oleosa E essa base aqui, olha, ela segura muito bem Postei esse story usando a toda pele de yoga Menina, choveu resposta dizendo que, nossa, eu tava com glow, com brilho diferente e tal Eu falei, não, tá bom, então pera, eu vou levar isso pro YouTube mesmo, né? Mas, ó, seguinte, é muito fácil, gente A gente só vai misturar todas essas coisas que eu falei pra vocês Dentro de um potinho ou dentro de um frasco aí que você quiser Pra já deixar armazenado e usar quando você quiser Eu vou misturar no potinho porque assim eu misturo pequenas quantidades E faço essas quantidades especificamente pra aplicar uma vez Já que eu não maquio todo dia, não uso todo dia Enfim, aí vê o que fica melhor pra você, tá? Então, ó, seguinte, meninas A gente vai usar um tiquitico de base só, viu? Não é muita coisa não Até porque a ideia é fazer com que a pele fique super natural Então a gente usa a base só pra cobrir algumas coisinhas Assim, mais ou menos pra deixar o tom homogêneo Umas gotinhas só de base, viu? Vou colocar aqui, tipo, quatro gotas Aí a gente vai usar um tiquitico do óleo também, viu? Não muita coisa Misturar aqui no mesmo potinho junto com a base Eu vou deixar o óleo cair, tipo, pelo menos umas cinco gotas Três, quatro, cinco Opa, foi até seis, mas tudo bem E aí do iluminador, como esse aqui da Bru, ele é super concentrado Gente, vocês não tem noção, esse iluminador é muito bom Eu vou colocar, de repente, umas duas gotas só E bora misturar esse negocinho aqui, viu? Vou já usar o pincel mesmo pra colocar aqui na pele, ó Um pouquinho Em alguns pontos só Aqui, aqui Ih, menina, foi demais até Podia fazer a mistura um pouco menos, ó E vou usar a mão, porque é assim mesmo que eu vou fazer Podia até me ter misturado com a mão Aí, ó, a gente dá uma espalhada Eu amo essas tendências de maquiagem Tipo, super naturais mesmo, sabe? Que querem, tipo, trazer a sua pele mesmo, sabe? A tona, sabe? Que querem destacar a sua beleza natural E eu acho que essa é uma forma bacana de você trazer um pouco de glow da sua pele Ficar iluminada Ficar, né? Com o seu... Com a sua autoestima elevada, né? E é rapidinho de fazer Aquela coisa, assim, bem do dia a dia E pra quem tem pele oleosa tipo eu Cara, indico muito usarem óleos vegetais também, viu? Fujam de óleo... A base de óleo mineral e essas coisas Procurem óleos vegetais Que a pele não fica mais oleosa Muito pelo contrário Ela dá uma hidratada E até mesmo a oleosidade tende a diminuir Vou dar um tapa nessa make E já volto E é isso Tá pronto Sabe o que eu fiz? Apliquei um rosadinho aqui no olho Uma máscara de cílios Pra dar um up, né? Um blushzinho Porque a gente quer realçar Uma coisa saudável e tal E aqui, ó Um batonzinho só pra dar um glow também Meio que mais gloss do que batom E, gente, essa make é muito glow Não tenham medo de brilhar Não tenham medo de mostrar a pele de vocês de verdade E, principalmente, sintam-se bem na pele de vocês É tão gostoso isso Pra hoje é só Espero que vocês tenham gostado Compartilha esse vídeo com as migas aí também Pra passar essa dica super fácil E a gente se vê na próxima Tchau!